Olá! Para quem gosta de carro com superdesign, segurança, tecnologia, performance e potência, o presente de Natal chegou mais cedo, de novo. Por quê? De novo, a Fiat inovou e reinventou o automóvel. A novidade em 2022, o maior lançamento dos últimos anos, é o Fiat Fastback. O primeiro SUV Coupé da Fiat é também uma coleção de qualidades, mais utilitário e mais confortável, alto, forte, bonito, esportivo e turbo. A tradição é italiana, um projeto 100% brasileiro, fabricado, claro, em Betim, Minas Gerais. Mas o que é Fastback? Um desenho fast, veloz em curvas dinâmicas. O back fica por conta das linhas exclusivas da traseira, que valoriza o espaço do porta-malas, por sinal, o maior da categoria. O Fiat Fastback, até parado, parece estar voando. Na preferência dos brasileiros pelo SUV, o Fastback é um SUV Coupé, topo de gama dos carros de passeios da Fiat. Imponente, autêntico, sofisticado, sedutor e tecnológico, além de ser um dos carros mais seguros produzidos no Brasil. Outro ponto forte do modelo é a altura do solo, entre as melhores da categoria. As medidas fazem com que o Fastback encare tranquilamente quaisquer obstáculos na cidade e no campo. O Fastback é mais em tudo, maior e melhor. Seu outro nome é Potência, turbo mais potente do mercado, com duas opções de motorização. A transmissão também merece destaque. A lista de atributos do novo Fiat Fastback são incontáveis. Frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa, conectividade com central multimídia. Isso através do Fiat Connect, com acesso a todas as informações, como diagnósticos e localização do veículo, pelo smartphone, smartwatch, Alexa ou Google, além de carregador por indução para smartphones. Quer mais? Três anos de garantia, peças mais acessíveis, três opções de manutenção, três revisões programadas, produtos testados e homologados. Eu, que já sou cliente Fiat, te convido a conhecer o Fiat Fastback. Você vai se surpreender de novo. Bem-vindos ao admirado mundo Fiat Fastback. Fiat Fastback. Fiat Fastback. Fiat Fastback. Fiat Fastback. Fiat Fastback.